Bem antes da entrevista do Lula, eu falei para você, olha, eu duvido que a próxima reunião do Copom repita aquela divisão estrito-senso que aconteceu na última. A metade do Lula votando de um jeito e o grupo do Roberto Campos Neto votando de outro. Eles vão evitar que isso se repita, porque isso traz um desgaste para a instituição. Com o presidente adotando um tom assim tão agressivo, dizendo que ele é a coisa desajustada da economia, que ele não tem nenhuma capacidade de autonomia, ele tem lado, etc. Os diretores designados pelo Lula não vão querer que isso abra uma crise. Nem para o Galípolo isso é interessante. Ele como mais cotado para suceder, Roberto Campos Neto, não vai querer fazer disso uma transição com briga, com ruptura, etc. Então, se já era esperada uma posição mais coesa do Banco Central, nesse sentido de dar uma pausa, na queda dos juros, eu acho que isso agora fica uma possibilidade ainda mais provável, porque eles vão querer dizer que a instituição está blindada a esse tipo de gritaria. O presidente promoveu uma gritaria, promoveu um ruído absolutamente desnecessário e contraproducente na véspera da reunião do Copom.